Música Deixa eu acordar a Laurinha pra tomar o café da manhã Depois vou lá no outro quarto acordar o Felipinho Será que ela já acordou? Ué, mas tá os dois aqui nessa cama Felipinho, o que você tá fazendo aqui no quarto da tua irmã? Você não tava dormindo lá no seu quarto? Foi lá que eu te coloquei ontem à noite A Laurinha me chamou pra conversar e eu acabei pegando no sono Aí fiquei por aqui mesmo Ai, 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 vocês dois não tem jeito Mamãe, foi muito divertido o Felipinho dormir aqui comigo A gente ficou conversando um tempão Aposto que dormiram tarde, né? Dormimos não, nós logo ficamos com sono e apagamos Agora a gente tá com fome É, imagino, vocês estão sempre com fome Então levantem os dois e vamos lá na cozinha Que eu vou preparar o café da manhã de vocês Tá bom, mamãe Muito bem, já sentaram e já estão esperando o café da manhã Tomara que não demore muito, porque eu estou morrendo de fome Vai demorar não, mamãe vai fazer tudo fresquinho agora pra vocês Ah, já tô sentindo até o cheirinho Cheirinho de que? Eu nem comecei a fazer nada ainda Ah, então eu tô achando que é fome mesmo Também acho, deixa eu preparar isso rapidinho então Já coloquei os dois pratinhos ali, um pra cada um E vou começar com esta maquininha aqui Que é a maquininha de café da manhã da Play Doh Ela é assim, aqui na parte de cima são várias frutinhas Aí aqui na parte de dentro tem o waffle e mais frutinhas na parte de baixo Aqui tem dois tipos de pães com mais frutinhas também E aqui embaixo tem também uns biscoitinhos, umas torradas Esse aqui é biscoito creme cracker Eu vou fazer biscoitinho pra eles, desses aqui Deixa eu virar assim a maquineta ao contrário Vou pegar um pouquinho de massinha Vou espalhar aqui dentro desse molde É só espalhar a massinha Vou botar ela toda pra dentro Tem esses pezinhos aqui que às vezes atrapalham um pouquinho Então eu vou fazer com um pouquinho de massinha assim sobrando mesmo Porque não tem como eu cortar aqui Porque aquilo ali atrapalha Então é só apertar bem, olha Pra deixar bem no jeitinho Depois botar essas abinhas todas pra dentro Aqui é até difícil de mexer Pronto, agora é só tirar Já apertei bem, agora é só tirar Olha lá, um biscoitinho creme cracker Vou tirar essa maquininha daqui E vamos colocar aqui no pratinho Se quiser pode dar uma ajeitadinha assim, olha Pra ele ficar bem quadradinho, bem direitinho Vou colocar aqui no pratinho da Laurinha Agora vou fazer uma pro Felipinho Voltei aqui com a maquininha Também com a massinha E vamos espalhar aqui dentro É só empurrar pra lá e pra cá Apertando E ajeitando aqui dentro Deixa eu apoiar assim que é mais fácil Agora é só apertar Aqui se ficou mais altinho aqui no meio A gente aperta também pros lados Pra ir distribuindo a massa, né A massinha do biscoito Agora é só ajeitar as bordas Bom, se tiver uma faquinha Que aí enfia aqui por trás, ó Pra deixar tudo retinho Eu vou fazer com o dedo mesmo Pronto, agora é só tirar Vou pegar aqui mais uma massinha E vamos tirar Olha só Mais um biscoitinho pronto Aí é só a gente ajeitar as bordinhas E vou colocar aqui no pratinho do Felipinho Mamãe, eu já posso ir comendo esse biscoito? Calma, filha A mamãe tá terminando de preparar É rapidinho Espera só mais um pouquinho Tá bom, tá bom Agora peguei este molde aqui Também é um moldezinho de café da manhã Aqui dá pra fazer ovo frito Aqui na parte de dentro Você consegue fazer ovos cozidos E aqui na parte de baixo Você consegue fazer quatro tipos de biscoito Então eu vou fazer um ovinho frito Vou pegar um pouquinho de massinha amarela Bem pequenininha Vou botar bem aqui no meio Vou pegar um pouquinho de massinha branca E vou espalhar bem aqui Deixa eu ver Vou botar direitinho Pra fazer o formato do ovo Se tiver algum excesso Você pode botar pra fora assim Que depois é só cortar fora E você tira Tá grudando um pouquinho Vamos tirar Esse aqui que tá sobrando E vamos ajeitar agora Com a própria massinha Eu vou tirar o ovinho Vamos ver Olha lá Minha gema ficou meio Meio estranha, né? Mas tá bom Opa! Quase que eu estraguei o ovo Vou botar bem em cima da torrada Agora vou fazer mais um Então vamos lá de novo Fazer a mesma coisa Será que dessa vez a gema vai ficar certinha? Não sei não Eu nunca acerto fazer uma gema certinha Vou deixar já ela espalhadinha assim Pra ver se vai dar certo Acho que não, né? Mas vamos lá E vamos pra massinha branca Nem vou apertar muito ali o meio não Onde tá a gema Pra ver se vai ficar melhor Vou só apertar assim nas beiradas E tirar o excesso, olha Agora vou dar uma ajeitada E vamos tirar pra ver Cruzem os dedos, hein? Vamos ver Ah, essa ficou direitinha A geminha ficou certinha lá no meio Filipinho deu sorte Pronto Hahaha Bem feito pra Laurinha O ovo dela saiu todo zoado Que isso, filho? Não pode falar assim com a sua irmã Eu nem ligo Vou comer mesmo Ele não vai ficar inteiro Isso mesmo, filha Deixa a mamãe terminar de preparar agora o café da manhã de vocês Agora eu vou fazer uns biscoitinhos Usando esta parte de baixo aqui do molde Olha só São vários modelinhos de biscoito Vários tipos Então eu vou fazer uns biscoitinhos de baunilha Vou usar essa massinha aqui Deixa eu ver Ih, um biscoitinho já caiu Esse já era Vamos lá fazer outro Foi muito rápido Eu nem dei conta de segurar ele Deixa eu ver aqui Ai, grudou no meu dedo Olha só que bonitinho O biscoitinho Então deixa eu botar aqui um Vou fazer um de cada Pra cada um Deixa eu tirar aqui o outro Ai, deixa eu ajeitar Que isso aqui ficou com uma rebarbinha aqui Mais um biscoitinho Vou pôr ali Agora, deixa eu ver Eu vou fazer Um biscoitinho rosinha Esse aqui, ó Deixa eu ver aqui Hum, essa massinha Deixa eu ver Espero que não esteja grudando Vamos tirar Um biscoitinho de morango Olha que bonitinho esse Que ficou Muito fofo Deixa eu botar aqui E vamos fazer mais um Achei muito fofo Esse biscoito A massinha tá tão gost... Ai, mais um que foi pro chão Vamos fazer de novo A massinha tá tão gostosa De mexer com ela Olha, ela tá molinha Tá macia Mais um Vou fazer mais um dessa cor Vou fazer esse redondinho aqui, ó Também rosinha Vamos ver Tipo uma rosquinha, né Olha, que fofinho Uma rosquinha Vamos fazer mais uma rosquinha Ainda bem que sai a massinha ali do buraco, ó Que fica uma massinha dentro do buraquinho aqui, ó Na hora que a gente tira Dessa vez não saiu Ih, esse aqui grudou Vamos fazer de novo Vamos lá, tirar Pronto Opa, redondinha Deixa eu botar ali no pratinho Agora deixa eu tirar esse excesso de massinha lá Saiu tudinho E agora vou fazer um biscoitinho de menta Peguei essa massinha verde E vamos lá É só passar aqui Deixa eu tirar o excesso A massinha aqui também tá bem molinha Vamos ajeitar E vamos tirar Olha Parece uma balinha, né Uma pastilhazinha Então deixa eu botar aqui E vamos fazer mais um Tirei O excesso Agora vamos tirar o biscoitinho Gente, tinha umas balinhas antigamente que era igualzinho esse biscoito Até me fez recordar Eu acho que tá bom Olha só, gente O pratinho Tem torrada Torrada não Biscoito, né Com ovo frito E mais uns biscoitinhos Aqui é o prato da Laurinha E aqui o prato do Filipinho Deixa eu ajeitar aqui melhor um pouquinho Ó, os biscoitinhos O ovinho E o creme cracker Eu acho que tá bom Agora eu vou preparar um suco Mãe, você pode fazer um suco de laranja, por favor? Faço sim, filha Então deixa eu colocar aqui o meu liquidificador Vou pôr um pouco de leite Eu sempre gosto de fazer o suco deles com leite Que eu acho que fica mais forte E vou usar o corante alimentício amarelo Pra fazer o suco de laranja Cuidado se você for criança na hora de usar o corante Porque ele mancha Olha a minha mão, toda amarela Tem que tomar cuidado Então botei um pouquinho Vou fechar Tampar, né? O meu liquidificador E vamos mexer Pronto Vamos tirar o liquidificador daqui Vou substituir por uma jarra Vou passar o suco pra jarra Vem que essa jarra do liquidificador é tão bonitinha Eu podia ter deixado nela mesmo Mas eu quero fazer uma mesa bonitinha pra eles Deixa eu pôr a jarra aqui E vou pôr um copinho pra cada um Pro Felipinho E um pra Laurinha Agora é só servir Deixa eu botar aqui E aqui pro Felipinho Prontinho Já sobrou mais Caso eles queiram repetir o suco E aí, crianças? Já podem comer Já tá bom assim pra vocês esse café da manhã? Você caprichou no café da manhã Eu tô com tanta fome Eu vou comer tudo de uma vez Mas come devagar, hein, filho Pra não passar mal Pode deixar Tá tudo com uma cara ótima Obrigada, mamãe De nada, filho E o seu, Laurinha Tá bom também? Tá ótimo esse café da manhã Tenho certeza que tá tudo gostoso Obrigada por fazer o meu suco de laranja De nada, filho Agora podem comer Pra depois vocês irem brincar, tá? Tá bom Mas a gente tem que trocar de roupa primeiro, né? Claro Vocês não vão sair pra brincar de pijama E não pode esquecer de escovar os dentes Isso mesmo Amiguinhos Nós vamos acabar de tomar o nosso café da manhã Vamos escovar os dentes E trocar de roupa pra poder ir brincar Ê, fiz gol Foi gol meu, Laurinha Aponta pra mim Agora tá empatado Eu também fiz gol Laurinha Felipinho O que que é, mamãe? O que que vocês estão fazendo aí? A gente tá jogando E vocês esqueceram o que que vocês me pediram pra fazer hoje? Ah, não sei O que que foi, Laurinha? Eu também não tô lembrando O que será? Vocês esqueceram que vocês me pediram pra passear no carrinho da Mel hoje? É mesmo Eu tinha me esquecido Eu quero muito passear no carrinho de bebê Deve ser muito divertido Mas vocês já tão bem grandinhos, né? Ah, mas não faz mal não, mamãe A gente passeia um pouquinho no quintal Tá bom, tá bom Vocês já tomaram café? Já tomamos sim Escovaram os dentes? Escovei Eu também escovei, mamãe Então vamos trocar essa roupa Tirar esse pijama E vamos lá fora pra gente passear um pouquinho no carrinho Oba, oba Vamos passear no carrinho de bebê Ai, ai, ai Vocês inventam cada uma Vamos lá Deixa eu tirar esse brinquedo daqui Laurinha, filha Você fica aqui no cantinho Que a mamãe vai começar a trocar na roupa do Felipinho Eu separei esta blusinha aqui Uma blusinha de manga comprida Amarela pro Felipinho Porque tava chovendo Não tá frio não Mas só onde tá chovendo É bom botar uma blusinha de manga comprida Pra proteger E vou colocar este macacão aqui E separei também Esse par de crocos pra ele calçar Então vamos lá, filha Deixa a mamãe tirar aqui o seu pijama A tisket, a tasket, a green and yellow basket I wrote a letter to my love And on the way I dropped it Dropped it, I dropped it And on the way I dropped it A little boy he picked it up And put it in his pocket Agora, Felipinho, você fica ali no cantinho E Laurinha vem pra cá A mamãe trocar sua roupinha agora Pra Laurinha eu separei esta blusinha verde Também de manguinha comprida E ela vai colocar esta jardineira aqui Lilazinha cheia de passarinhos Separei também esse par de sapatilhas lilás Pra ela poder calçar Então vamos lá, filha Vamos tirar o pijaminha A tisket, a tasket, a green and yellow basket I wrote a letter to my love And on the way I dropped it Dropped it, I dropped it And on the way I dropped it A little boy he picked it up And put it in his pocket Os dois já estão arrumados Agora vocês vão ficar aqui no cantinho Que a mamãe vai arrumar uma bolsinha Pra levar umas coisinhas pra vocês Mamãe, por que que onde você vai Você leva a bolsa? Não é porque onde eu vou Levo a bolsa não É onde vocês vão Eu tenho que levar a bolsa Mas por que? Eu não entendo Não entende? Você sente sede Você quer suco Você tá com fome Você se suja Então tem que levar um monte De coisa na bolsa Tipo lanche, toalha Coisas pra vocês Água pra vocês tomarem Ah tá, agora eu entendi E você, filha Que que tá aí olhando pro lado? Ah, eu tava aqui pensando Do que você tava falando É mesmo A gente sempre pede muita coisa Quando vai pra rua É bom levar mesmo Porque assim a gente Não precisa gastar dinheiro Isso mesmo, filha As coisas estão muito caras Então o que a mamãe pode Eu vou me levar de casa Então fiquem quietinhos aí Que eu vou arrumar a bolsinha de vocês Tá bem, mamãe Separei essa bolsinha aqui Pra levar pra eles É uma bolsinha rosa De bolinhas brancas Tem esses dois lacinhos Aqui em cima E tem essa alcinha aqui Vou colocar aqui Algumas coisinhas Que eles vão precisar Na rua Que sair com criança A gente tem que levar Uma bolsa cheia de coisas Porque criança Pede mesmo as coisas Então eu vou colocar Uma toalhinha Que aí se eles precisarem Lavar as mãos Tem a toalhinha pra secar Secar o rosto Essas coisas, né Porque criança a gente nunca sabe Vou colocar dois pacotinhos De biscoito Porque eles sempre ficam Com fome na rua Duas garrafinhas de suco Aí na hora que eles forem Comer o biscoitinho Eu dou um suquinho Pra cada um Vou colocar também Uma garrafinha de água Pra eles ficarem com sede Um protetor solar Porque a gente vai sair Pro ar livre Então tem que passar Um protetor solar Pra proteger a pele do sol Mesmo que não esteja sol Tem que passar protetor solar Vou colocar também Umas frutinhas picadas Que assim é mais fácil Pra eles comerem Já tá toda cortadinha Umas balinhas Essas aqui são balinhas De gelatina sem açúcar Eles adoram E é bom que não faz mal Pros dentes E vou colocar a câmera Porque eu quero tirar Várias fotos deles Lá brincando no parquinho Então deixa eu botar aqui Prontinho Já está tudo guardado A bolsinha já está pronta Então vamos crianças Nem acredito que a gente Vai passear no carrinho De bebê de verdade Nem eu tô acreditando Que vocês desse tamanho Querem passear em carrinho De bebê Ah mas vai ser só um pouquinho Mamãe Só pra gente se divertir Tá bom então Vamos lá Deixa eu colocar uma mantinha Pra cada um aqui dentro E vou colocar a bolsinha Bem aqui na frente Então vamos lá Filha senta aqui Encostadinha Que dá pra não cair Hein Fica filho Senta aqui você Quietinhos aí Deixa eu fechar aqui E aí O que vocês estão achando Tá confortável aí dentro Mamãe Se eu soubesse que era tão legal Eu tinha pedido Pra passear de carrinho antes E olha que a gente Ainda nem saiu do lugar Ah você já tá gostando né filho E você Laurinha Tá muito legal Tá muito legal Mesmo parado É muito quentinho aqui dentro Ah então vamos dar uma voltinha lá fora Pra vocês poderem se divertir Eba Ei Que divertido mamãe É muito legal passear de carrinho Ai 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 Só vocês mesmo né Pra me fazer passear de carrinho com vocês Um carrinho de bebê Vocês dois não tem jeito Vamos parar aqui um pouquinho Que a mamãe vai tirar uma foto de vocês Fica quietinhos aí Olha vamos dar mais uma voltinha Música Música Amiguinhos, nós adoramos passear de carrinho. E vocês, também já quiseram passear no carrinho de bebê? Ah, e é muito divertido. Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vai, mamãe, mais um pouquinho. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.